O termo príncipe evoca uma imagem de nobreza, elegância e liderança. Historicamente, os príncipes eram considerados figuras importantes na realeza, representando uma linhagem real e exercendo autoridade sobre um povo. Um príncipe é visto como um líder em potencial, alguém que é educado nas artes da governança, justiça e diplomacia. Ele é esperado para ser um exemplo de virtude, coragem e sabedoria, capaz de tomar decisões sábias e proteger e guiar seu povo. No entanto, a ideia de príncipe não está restrita apenas a um contexto real metaforicamente, podemos encontrar príncipes, em diferentes áreas da vida, como nos negócios, nas artes, na política e na sociedade em geral. Esses príncipes são indivíduos que se destacam por sua liderança, carisma e capacidade de inspirar e influenciar os outros. Ser um príncipe requer habilidades de comunicação eficaz, empatia e respeito pelos outros. Um príncipe é alguém que ouve, compreende e se preocupa com as necessidades de seu povo. Ele utiliza seu poder e influência para o bem comum, buscando promover a justiça, a igualdade e o progresso. No entanto, é importante lembrar que nem todo príncipe é perfeito. Assim como qualquer ser humano, eles também têm suas falhas e desafios. Mas o que os diferencia é a capacidade de aprender com seus erros, buscar o aprimoramento pessoal e trabalhar para o bem-estar de todos. Em um mundo em constante mudança e desafios complexos, a figura do príncipe continua sendo relevante. Precisamos de líderes capazes de inspirar, unir e guiar as pessoas em direção a um futuro melhor. Precisamos de príncipes que buscam o bem comum, defendem valores nobres e promovem a paz e a prosperidade. Em resumo, um príncipe representa uma figura nobre, líder e inspiradora. Ele é alguém que exerce autoridade e busca o bem-estar de seu povo. Ser um príncipe envolve habilidades de liderança, sabedoria e empatia. Em um mundo em busca de líderes exemplares, a figura do príncipe continua sendo um símbolo de esperança e inspiração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto